O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Começamos agora mais um encontro com a tranquilidade financeira, programa Trocando em Miúdos. O espaço é reservado pela UFPR TV e pelo Departamento de Administração para nós conversarmos sobre finanças pessoais. O nosso programa hoje resgata tema já conversado anteriormente, o planejamento financeiro pessoal. Iniciamos apresentando o que é planejamento. Em seguida, explicamos o que é planejamento financeiro pessoal. Na sequência, detalhamos como fazer o nosso planejamento financeiro pessoal. Por fim, vamos tentar convencer você da necessidade de fazer o seu planejamento financeiro pessoal. O que é planejamento? Planejamento é a reunião sistematizada de informações que nos permitem avaliar uma realidade, estabelecer procedimentos e identificar caminhos para chegar a determinado fim. O nosso planejamento pessoal está relacionado aos nossos objetivos na vida. O que queremos ser daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos e o resto das nossas vidas. Na vida dos nossos filhos, o que eles querem ser, a gente não pode decidir, mas nós podemos ajudá-los em seus projetos. Então, a complexidade da nossa realidade, aqui considerando as fases da vida em que nós estamos, a nossa estrutura familiar, as nossas características pessoais, facilitam ou dificultam atingir esses objetivos. Então, a forma como vamos atingir esses objetivos também vai diferir de uma pessoa para outra, mas, de qualquer forma, é planejamento. E o planejamento financeiro pessoal? O planejamento financeiro pessoal é a explicitação das formas como vamos viabilizar os recursos necessários para atingir os nossos objetivos. Para isso, nós temos que compreender a nossa realidade financeira, identificar as necessidades da nossa família, priorizar essas necessidades por um lado e quantificar os recursos disponíveis de outro lado para satisfazer essas necessidades. Então, por exemplo, salários que a gente recebe, aluguéis que a gente recebe, pensão, aposentadoria, ajudas de custos, rendimentos financeiros. É tudo o que a gente tem de entrada de recurso. Então, nós temos que anotar, nós temos que controlar, nós temos que saber quanto é que é. Por outro lado, isso vai nos permitir fazer o planejamento financeiro pessoal do lado da entrada, do lado da receita. O planejamento financeiro pessoal vai permitir, então, que a gente atinja os objetivos na vida. Mas, assim, eu não vou garantir o dom de ser um artista. Nem o planejamento nem vai conseguir deixar uma menina, minha filha, linda, um metro e noventa de altura, sessenta e cinco quilos, para ela se transformar no manequim ou modelo. Se esse é um dos objetivos seu ou da sua família, não tem problema nenhum. Então, a gente não consegue transformar a pessoa, mas o planejamento financeiro pessoal vai ajudar a pagar uma academia de ginástica, um curso de modelo, o cabeleireiro, uma eventual plástica reparadora e até os primeiros anos da carreira, por exemplo, em Nova York. Todos sabemos que, no caso do nosso exemplo, modelos, muitas delas pagam para trabalhar no começo da carreira. Então, veja, o financiamento, o planejamento financeiro pessoal, ele é um meio para você atingir os seus objetivos. Ele não é um fim em si mesmo. Então, eu vou comprar o meu futuro? Não! Você não vai comprar o seu futuro, em absoluto. Você vai investir em você, em seus filhos, em seus netos, vai dispender recursos para dispor das ferramentas necessárias para atingir os seus objetivos e viver com dignidade. Como é que eu vou pensar o amanhã? Fazendo o seu orçamento atual. De que forma? Quais são as principais fontes de renda? De onde vem dinheiro? Para o pessoal da renda variável, qual foi o meu pior mês no último ano? Todo mundo que trabalha comissionado vai fazer o seu orçamento considerando o pior mês de receita e não o melhor, porque senão você vai gastar demais. Depois que você estabelece as entradas, você vai passar para as saídas. As saídas normalmente se dividem em duas. As despesas fixas. Aquelas que a gente não consegue fugir facilmente. O aluguel que eu pago ou a prestação da casa própria, a conta de água, de energia, o condomínio, a escola para quem paga escola para os filhos, telefone, telefone fixo, telefone celular, internet, TV a cabo, enfim, todas aquelas despesas que vem boleto todo mês para você pagar. Muito bem. Aí, pagando o que é despesa fixa, sobra o recurso para os extras. O que são os extras? Então, é a alimentação, os restaurantes, teatro, viagem, eletroeletrônicos, que você quer trocar, o celular, a TV, o som da casa, certo? Nesse saldo, nós temos que destacar o que a gente vem guardando para a nossa aposentadoria, certo? Quando a gente estabelece os nossos objetivos na vida, nós também, então, estabelecemos os nossos objetivos financeiros e temos que começar a guardar dinheiro para isso. Esses recursos devem, então, ser suficientes para você viver confortavelmente hoje, daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos e toda a vida. Eu tenho bola de cristal. Como é que eu vou saber? Se ainda vou ter emprego daqui a um ano, você quer que eu saiba o que vai ser a minha vida daqui a dez anos? Como é que eu vou saber se eu vou continuar recebendo o aluguel dos meus imóveis? Aqui está o segredo do planejamento. E é aqui que eu tento convencer você de fazer o seu planejamento financeiro pessoal. Você tem que ter objetivos, mas eles não podem ser muito rígidos, muito fixos, muito imutáveis, porque se dá algum problema, um aspecto positivo, ou se vem alguma surpresa financeira, um aspecto positivo, cadê o plano B? Tem que ter plano B. Tem que ter plano B para a situação boa e tem que ter plano B para a situação ruim. Então, por exemplo, lá nos seus objetivos financeiros, vamos começar pelo curto prazo. No curto prazo, a gente tem que incluir a forma de aplicar reservas para permitir que você e a sua família sobrevivam em tempos de vacas magras. O ideal, então, é você ter recursos guardados para sobreviver o tempo médio de recolocação no seu ramo de trabalho. Tem trabalho que tem muito emprego, então você perde um arranjo a outro, nem que não seja tão bom. Agora, tem umas atividades que são muito específicas, é difícil conseguir outra colocação, outro cliente, outro emprego. Essa constatação é terrível, você deve estar me xingando aí na poltrona, porque o mercado de trabalho é extremamente competitivo. Pessoas mais velhas, com mais de 40 anos, demoram muito mais tempo para conseguirem outro emprego e a tendência é não conseguir um emprego tão bom quanto o anterior, com uma remuneração que é pior do que a anterior. Ai, que horrível. Não, não é horrível. Isso tem que ser um estímulo para você viver aquém das suas posses, ou seja, gastar menos do que ganha, de maneira a conseguir formar uma reserva financeira. Vou explicar melhor. O planejamento financeiro de aposentados, funcionários públicos, pessoas com estabilidade de emprego ou de renda, tem muitos imóveis alugados, se ficar um ou dois desalugados, não tem problema, vai fazendo uma composição. Essas pessoas podem ser mais ousadas, podem gastar mais, por quê? Porque elas têm uma garantia financeira, mas sempre tem mais nessa hora. Atualmente, até alguns aposentados precisam ficar alertas. O governo pode atrasar pagamento, tentar cortar alguns benefícios. Veja aí o caso dos aposentados do governo estadual do Rio de Janeiro. Esse alerta serve, então, para destacar a importância de cada pessoa formar uma poupança. Para quê? Para o futuro. Esses recursos podem estar na caderneta de poupança, em títulos públicos, em fundos de investimento, em diferentes aplicações do mercado financeiro, sobre as quais a gente já conversou e podemos voltar a conversar. Essa poupança pode também estar em imóveis destinados à locação. Essa poupança pode estar numa carteira de ações, se você conhece o investimento em ações, e aí você vive da distribuição de dividendos das empresas das quais você é acionista. Perceba, em nenhum momento desse programa eu falei sobre planejamento financeiro e mencionei uso de cartão de crédito, compras parceladas, empréstimos ou financiamentos. Isso tem que ser palavrão na sua vida. Por quê? No Brasil, mesmo hoje, com as taxas de juros em queda, nós não devemos contrair dívidas, nós temos que ser muito conservadores nas nossas dívidas. Faz parte do nosso planejamento financeiro pessoal guardar antes, gastar depois. Poupa primeiro, troca de carro à vista. Poupa primeiro, troca o celular novo à vista. Poupa primeiro, depois faz a reforma da casa. Automóvel novo, iPhone última geração, reforma da casa, isso tudo pode esperar você reunir o dinheiro antes. Você não vai arranjar dinheiro depois para pagar a prestação? Então, seja determinado, guarda o dinheiro antes. Dentro do seu planejamento financeiro pessoal, deixe o financiamento só para dívidas muito boas. Por exemplo, adquirir sua casa própria e se livrar do aluguel. Financiar um imóvel comercial ou industrial que você pode alugar lá na frente. De forma a completar sua renda no futuro. Mas cuidado, já pensou? Você fica com o financiamento do imóvel para pagar e o imóvel está desalugado. Você não tem o dinheiro do aluguel, quer dizer, não tem a entrada. Tem que pagar a prestação do empréstimo. Tem que pagar o condomínio quando for o caso. Ou se não for condomínio, tem que pagar uma empresa de vigilância. E tem o nosso sócio governo, o IPTU está lá. Nenhum deles tira férias. Por isso, se eu ainda não convencia você a fazer o seu planejamento financeiro pessoal, eu vou usar a minha última cartada. Você só vai conseguir gastar menos e guardar mais se você tiver domínio sobre o que entra e sobre o que sai. Sobre os seus gastos. Você já relacionou todas as suas fontes de renda? Resumindo, salário, aluguel, pensão e outros. Você já relacionou todos os seus gastos separados naqueles gastos fixos e gastos variáveis? Principalmente os variáveis. Vai anotando ali cada comprinha extra que você faz. E aí, você vai analisar o que você pode melhorar. Tenho como aumentar a renda? Posso trabalhar mais? Posso fazer hora extra? Posso arranjar alguma atividade complementar? Não, não tenho. Já estou exaurido de tanto trabalhar. Bom, então, que tal que mais alguém nesta família comece a trabalhar e arranje uma fonte de renda? A esposa pode voltar ao mercado de trabalho se ela lá no passado parou um pouco de trabalhar para cuidar dos filhos? Ou então, ela pode ter alguma atividade de venda, se reunindo com amigas e vizinhas para vender avô, natura e outros. Mesmo os filhos, a situação está apertada. Os filhos podem arranjar um emprego de tempo parcial. E a habilidosa avó que reside com a família pode fazer doce e tortas para fora ou vender seus fricôs. Bom, esgotadas todas as possibilidades de aumento de renda, vamos para o lado das despesas. Lembre-se, não existe mágica. Ou aumenta a renda ou diminui a despesa. Relacionados todos os gastos, verifique no curto prazo o que pode ser facilmente cortado. Idas semanais ao cabeleireiro, pode se transformar em mensal. Supermercado, só vai com lista. Idas ao shopping, vai sem o cartão de crédito, vai só com dinheiro. A médio prazo, isso tudo pode ser uma economia importante. Ou então, vá rever o seu aluguel, vá rever esse monte de cursos extras que você está pagando para filho, para neto, para sobrinho. Será que é necessário o menino estudar inglês, espanhol e japonês? O menino não sabe nem falar português direito. Vamos fazer um idioma bem feito, aprende bem português e aprende bem inglês. Depois, quando ele estiver trabalhando, ele que vai aprender outra coisa. Ou então, faz um curso gratuito na internet. As despesas com automóvel na família, tem que anotar. Então, com esse controle, você consegue reduzir todas as suas despesas. Faz o planejamento lá e continua aqui assistindo o Trocando em Miúdos, para aprender a guardar dinheiro, conforme destacamos em programas anteriores, e investir na nossa tranquilidade financeira. Por quê? Quando você estiver desempregado ou com a comissão estiver baixa, então aí você tem o dinheiro para viver normalmente. Depois, a gente conversa sobre investimento. O investimento de curto prazo, o investimento de médio prazo, os investimentos mais ousados, certo? Por quê? Porque a gente tem que saber, não adianta só guardar dinheiro, a gente tem que saber como guardar dinheiro. Fique rico, fique conosco. Fique rico, fique conosco.